Mansos e Humildes O livro de Mateus, capítulo 12, versículos 18 a 21 diz Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se comprasse. Farei reposar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Como cristãos, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. Muitos de nós cremos que se Jesus andasse num ambiente de contendas, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era singido de mansidão. Não queria provar nada, não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Já sabia quem era, por isso não sentia necessidade de se defender. Embora outros ficassem preocupados com ele, sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Este é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Este é o tipo de língua que Ele quer que tenhamos. Uma que traga encorajamento, edificação e exortação por onde quer que andemos. Somos assim ou somos rabugentos e cabeças duras? Somos humildes, simples e agradáveis ou orgulhosos, complicados e rígidos? Pessoas com este tipo de disposição que se assemelham a Jesus são encorajadoras e exortadoras. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo, parece que elas sempre têm uma palavra de encorajamento e bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que servem as palavras que saem da nossa boca, não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar e condenar aqueles que discordam de nós. Como mensageiros de Deus, portavozes, embaixadores da paz, não devemos ser ásperos e duros, orgulhosos e arrogantes, rígidos e inflexíveis. Ao contrário, devemos ser tranquilizadores e mansos, simples e humildes, flexíveis e adaptáveis. Para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra, devemos nos despojar de nossa velha natureza e nos revestir da nossa nova natureza, que é a natureza de seu amado Filho, Jesus Cristo. Que coração é esse, meu Deus? Jesus, seu Filho muito amado, nos ensina como ter um coração manso e humilde. Me espelho neste exemplo, meu Pai, e busco com todas as minhas forças me tornar cada dia mais parecido com Cristo. Quero me tornar um encorajador e exaltador de pessoas. Quero tranquilizar corações abatidos, mostrar simplicidade e humildade a todos que cruzarem o meu caminho. Quero ter respostas pacíficas e amorosas, mesmo em meio ao caos. Me ajude, Senhor, nessa busca diária, de ter sempre uma disposição tranquilizadora como a de Jesus. Assim, eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.